No Salão de Beleza da Macrene, todo mundo já adotou as medidas necessárias contra o coronavírus. Quando a cliente chega, é orientada a lavar as mãos com água e sabão e, em seguida, passar álcool em gel. Na hora de secar ou cortar o cabelo, os equipamentos já estão limpos. As toalhas e capas usadas nas clientes são imediatamente embaladas para serem lavadas em seguida. A manicure usa luvas. A lixa de unha e o palito são descartáveis. O alicate sempre esterilizado. Cuidado com as clientes e com as funcionárias do salão. O cliente vai vir no salão a cada duas vezes na semana, uma vez por semana. E nós não, vamos estar ali todos os dias, né? Temos que ter todo cuidado. Outro cuidado é com as maquiagens. Não dá para usar o mesmo batom e o mesmo pincel que todo mundo está usando, né? Aqui, até o pincel usado para o rímel é descartável. É cuidado redobrado, né, Monisa? Com certeza. Hoje, o principal é você estar mais atento com a higienização dos seus produtos. Não só para o seu cuidado, mas também para o cuidado com o seu cliente. Higienização de pincel, como é que está funcionando aqui? Com que frequência? Normalmente a gente fazia de 15 em 15 dias. Porém, como a pandemia está muito alta, o ideal é que você esteja fazendo a cada uma semana, 5 dias, 10 dias no máximo. O sindicato que representa salões de beleza e clínicas de estética diz que orienta os profissionais sobre a forma correta de trabalhar nos próximos dias. Não atender com a agenda lotada, sempre pessoa por pessoa, distanciar mais as cadeiras, higienizar principalmente as cadeiras, assim que o cliente sai, tanto as cadeiras como maçaneta também. O presidente do Sim de Beleza garante que esses locais não vão fechar, contrariando a determinação do governo do estado. 95% desses profissionais que trabalham dentro do salão, eles ou são MEI ou eles são autônomos. Então eles trabalham por comissão. Então você imagina que nenhum desses profissionais tem uma reserva. E se ele ficar 15 dias sem trabalhar, ele vai ter problema, inclusive, de alimentação em casa.